O repórter Douglas Fernandes está com o delegado que está com as investigações. Douglas, pode conduzir daí por gentileza. Exatamente, viu, Silvio? Porque o delegado, Rodrigo Arana, ele precisa pelo menos dos exames que estão sendo feitos com a dona, com essa avó, dessas crianças aí, da conclusão desses exames para poder concluir toda essa história envolvendo este trio que ficou aí pelo menos sete dias desaparecido. Inclusive o doutor está aqui com a gente e vai explicar qual a importância desse exame psicológico para o senhor desenvolver toda essa investigação. Boa noite. Boa noite. Qual que é a importância desse exame nesse momento? Primeiramente uma satisfação estar aqui prestando a informação, esclarecendo essa circunstância desse caso que teve muita comoção no estado de Goiás. E a realização desse laudo psiquiátrico, ele é de suma importância porque existe no ordenamento jurídico brasileiro, no Código Penal, um artigo 26 que diz que a pessoa para responder criminalmente, ela precisa ter a imputabilidade, ela tem que ter a capacidade mental rígida. E quando eu fui acionado sobre a localização, comparecia ao hospital, eu pude perceber que aparentemente ela apresentava distúrbios psicológicos porque a fala dela estava desconexa, destoada do tempo, ela não conseguia concatenar, organizar nenhum pensamento, divergia muito das informações. E diante daquela situação, daquela realidade, eu acionei o médico psiquiatra da nossa cidade, o doutor Cruvinel, que de pronto atendimento compareceu ao hospital e lá ele pôde confirmar preliminarmente que ela estava em aparente surto psicótico, com problemas psicológicos. Então diante disso ele já deu um laudo preliminar que foi juntado na investigação, determinando que ela fosse internada. Inicialmente ela foi recolhida à unidade de pronto atendimento para receber... Aonde ela continua, né? Aonde ela continua, para ela receber os atendimentos médicos, porque ela estava com um estado de desidratação muito grave e posteriormente já vai ser recambiada para o hospital psiquiátrico, aonde lá será submetida a um outro laudo, ao laudo de exame psiquiátrico feito pelo Instituto Médico Legal, através do médico forense, para comprovar se antes, durante todo esse período que ela ficou desaparecida, abrigada dentro dessa mata, lá na nossa zona rural de Goianápolis, se ela de fato tinha capacidade para entender a conduta ilícita dela. Doutor Rodrigues, o senhor inclusive, antes da gente entrar ao vivo, quis destacar aí a figura desse menino que acabou trumbando, né? Com a Isabela naquele momento que ela foi pedir comida naquela chácara, né? De fato, isso aqui deve ser reconhecido um jovem, Gabriel, filho de um empresário da nossa cidade, conhecido como Zezinho da Cenoura, ele tem uma residência que fica ao fundo de um empreendimento lá na nossa cidade, e ele estava fazendo serviços gerais, quando ele visualizou, vindo de um descampado na roça que tem lá de milho, verificou que havia uma menina vindo, caminhando em direção ao Alambrado, e ao tomar primeiro contato com ela, ele pôde, de fato, muito astuto, reconhecer que se tratava de uma desaparecida, automaticamente ele colocou ela no interior da sua residência, trancou o portão, e outro funcionário acionou a polícia militar, que compareceu ao local, confirmou que se tratava de uma desaparecida, e de lá até a mata tinha aproximadamente um quilômetro, onde foram localizadas a outra neta e também a outra, a senhora, a avó. Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, e tudo indica, pelo que o delegado falou, que essa senhora, de 45 anos, ela deve permanecer, por enquanto, em tratamento, até que a conclusão das investigações sejam realizadas. Silvia. Obrigada, Douglas. Doutor, muito obrigada, viu? Boa condução para o senhor, que é um caso difícil também, com muita sensibilidade, requer. E gostei do acessório no braço, viu? Achei bacana, achei top. Obrigado, Silvia. É, cabelo moderno, tudo diferente, né, Douglas Fernandes? Exatamente, está aqui, cabeludo, né? Bem boy. É, bem moderno de verdade, Deus abençoe o senhor.